Romarinho Show O telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa Estou sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifícios Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Romarinho Show Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifícios Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária Às vezes penso em falar contigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Às vezes penso em vitam equivalentes Secretária Às vezes penso emFC Secretária Às vezes penso emлем Legenda Adriana Zanotto